Hoje tem REACT! Vambora, meu povo! O texto tá indo, o texto tá lá. Olha o sorrisão e a carteira de trabalho na mão. Esse tá feliz porque o salário mínimo já aumentou e vai seguir aumentando em cima da inflação. E o que mais? Sem falar, gente, que o governo federal, ele aumentou a isenção do imposto de renda pra quem ganha até 2.640 reais. Gente, olha o que eu faria com esse dinheiro. Olha ela toda consumidora. Faz parte das mais de 21 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família, tá? E tem benefício extra pra crianças, não sei o que vocês sabem, né? Zero, zero significa quando acaba de nascer. Há seis anos e jovens de 7 a 18 anos, gestante ou nutrizes. Ô mãe, o que é nutrizes? Esse sorrisão tá na cara de quem aproveitou o Desenrola Brasil, bebê. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, ó. Ele tá sorrindo porque renegociou as dívidas no FIES, desconto de até 99%. Você não vê isso nem da Black Friday, cara. Então você conquistou a casa própria, né, bebê? O governo federal nem isentou os beneficiários do Bolsa Família e do BPC, do pagamento, das prestações do Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Agora só falta me chamar pro cafezinho, tá? Tenho açúcar aqui. É o que eu vou levar. Vai ter mesa farta, graças a Deus. Olha, depois dos aninhos difíceis, vai ter mesa farta, tá bom? Isso tudo aconteceu esse ano, gente. Dá pra ter certeza que ano que vem ele vai ser ainda melhor. Vai dar bom, confia em mim, ó. Vai dar bom. E me chama pra comer o churrasco. E me chama pra comer o churrasco. Vai dar bom, confia em mim. Vai dar bom. Tchau, tchau.